Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá? Antes de tudo, quero agradecer a todos que estão se inscrevendo aí no canal, que estão apoiando, tá? Espero que você realmente esteja gostando do conteúdo, tá bom gente? Estou iniciando agora, estou tentando melhorar aos poucos, quero sim trazer um microfone melhor, uma qualidade melhor pra vocês Mas por enquanto, é o que a gente está tendo, tá? Já essa cresce no Brasil, tá tudo mais um pouco complicado, mas eu creio sim que vai dar tudo certo, não só quanto pra mim Mas pra todos vocês que estão me assistindo aí, tá bom? Não desista, só de vocês Acreditem, Deus é fiel e vai cumprir aquilo que te prometeu, só em grande, ao mesmo tempo esses grandes Deus é o dono do Lula e da Prata, tá? Então se você gostou, se você está aqui até agora, tenho certeza que Deus está com o teu coração Então se inscreve no canal, dá aquele joinha, não custa nada, tá bom? Pra gente continuar a trazer mais vídeos aqui pra vocês Pra fazer uma oração e agradecimento, né? Deus, obrigado meu Pai por tudo, que o Senhor nos proteja de todo mal, nunca deixe matar comida na mesa de ninguém Abisua todos que estão me assistindo, Pai Toca no coração de cada um, tira todo mal Amém? Gente, o que eu vou trazer aqui pra vocês hoje Eu creio que poucos podem acertar E isso é canjica O que é canjica? É milho E uma mistura a mais, né? É muito bom Eu gosto dele gelado, por isso que ele está nessa consistência Mas ele fica que nem um mingau Um mingau de milho É muito típico aqui no Piauí e no Odeste E é muito bom Se você gosta, comenta aí Tá? Se inscreve Vamos ver se está bom Ó, gente Nossa Gente Tá muito bom Muito bom, muito bom, muito bom Fica melhor ainda Colocar um óleo de colher sabe de cima Tem gente que bota canela também Nossa Tem gente que bota canela também Que é bem conhecida, gente Quem quiser Vamos ver se eu consigo estar trazendo ele pra vocês Vamos ver se eu consigo Vamos ver se eu consigo estar trazendo Um 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 É muito bom. E assim ficou pronto. É muito bom. Você tem que experimentar se você nunca comeu Eu vou fazer uma coisa que você nunca comeu Muito bom Gente, obrigado por você que assistiu estar aqui Que Deus te abençoe grandemente Ativa o sininho, tá bom? Não esqueça Para mais vídeos Obrigado por tudo E tchau, tchau Fui